Olá pessoal, a gente chega nessa quinta-feira, válvula frita, a esposa de frango de cebolado com pimentão, banana da terra frita, polenta com queijo, que eu só esquentei sobre o de ontem, feijão com bastante ame louro, e o arroz que eu esquentei de ontem também com vegetais. Aí ficou assim, o nosso. Fogo 1, pimentão frita, banana frita, frango de cebolado, frito, a esposa de frango frita e cebolada, polenta com queijo, feijão com arroz. Se você gostou desse vídeo, curte e compartilhe com seus amigos. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Beijos, tchau, tchau!